Davi, por que você está triste? Peguei até o dente do pente, caiu o meu dão. Que triste, filho. Um dia o seu vai cair também, tá? Mas quando? Quando for o tempo de Deus, tá bom? Tchau. Oi, galerinha. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau. Até os próximos vídeos. E...